Ai, 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 é amor É amor Quero ouvir vocês, vocês, vai No amor, vai É amor Ai, 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 é amor É amor Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Descabe-me seu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Por isso é que eles falam Agora me diz Me diz, vai Me diz Me diz Se ela é um morango Se ela é um morango Aqui do Nordeste E sabes, não existe Socava na peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Quero ouvir vocês, no amor Vocês, vai, vai, vai É amor Ai, 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 é amor É amor Quero ouvir mais forte Vocês, vai, vai Ai, 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 é amor É amor Eu gostei Agora, Jules Oi vocês, vai, vai Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 ai